São todos vocês, educadores do Congo. Vocês me deixam de clara, meus amigos, a todos os educadores, a todos os professores, supervisores, a educação do Congo. Porque nós nos unimos na hora que o sindicato precisou convocar toda a educação, ela esteve presente. Ela esteve com a presidenta do sindicato. Ela esteve com a diretoria do sindicato. Não pensem que isso foi dado a nós de graça, não, senhores vereadores. Isso é uma lei federal que todos nós temos conhecimento. O Supremo Tribunal Federal já sentenciou, já determinou, inclusive, meus amigos vereadores, suas excelências, sobre também um terço da jornada de trabalho. E isso vai ser pauta das nossas próximas reuniões, das nossas próximas assembleias. Nós vamos lutar pelo nosso direito. Nós temos uma ação na justiça que a senhora procuradora, agora para dar o parecer, o vereador Marcos Sumiga tomou conhecimento retroativo, a janeiro de 2011, o piso salarial do professor de 2011, que não foi pago. O senhor prefeito nunca cumpriu, nunca cumpriu o piso salarial. Está cumprindo agora, porque é lei federal. Para quem não sabe, isso dá bloqueio das contas da prefeitura. E nós estamos buscando a justiça, a legalidade, o cumprimento da lei. Isso aqui não caiu do céu não, minha gente. Isso aqui, nós devemos a muita luta, a empenho de todos vocês, principalmente de todos vocês. Eu espero que a gente esteja junto nessa luta. Outras lutas virão. E nós, com certeza, juntos, venceremos. Quero agradecer a todos. Estou nervosa, minha gente. Estou mesmo. Eu sou transparente. Mas eu digo a vocês, eu gostaria, nesse momento, pedir uma coisa a vocês. Primeiro, Deus. Eu gostaria que todos nós nos levantássemos, nos dessemos as mãos, e rezassem a oração que nosso Pai nos ensinou. De pé, gente. Porque eu sou eu, e eu não desejo nos agradecer. Vamos orar. Pai nosso Pai nos ensinou. Pai nosso Pai nos ensinou. Pai nosso Pai nos ensinou. Santificado seja o nosso nome. Venha a nós o nosso Pai. Seja feita a nossa vontade. Assim na terra como no céu. O Pai nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos a nossa Pai. Assim como nós perdoamos a Deus que nos ofendemos. E eu não desejo sair de graça. Parabéns a nossa Pai nos ensinou. Amém. Muito obrigado. Agradecimentos a todos. Agradecimentos a todos. Agradecimentos a todos. Agradecimentos a todos. Agradecimentos a todos.